Estar próximo ao público assistido e apresentar alternativas que facilitem o manejo, ampliem a produtividade e a renda, tragam mais saúde e bem-estar às famílias de agricultores foi a principal motivação da presença da Emater em diversas frentes de trabalho durante a Fena Soja 2022. Foram 11 dias de muita construção de conhecimento e trocas de experiências. Confira! Agricultores de 43 municípios da região foram recebidos em excursões com destino à Expo Rural, um dos principais atrativos da feira. As comitivas, conduzidas em parceria com a empresa Ouro e Prata, foram recepcionadas no espaço da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. Os agricultores acompanharam a visita guiada em estações sobre o governo cultura de leite, defesa sanitária animal, meliponicultura, horta doméstica, tecnologias para olericultura, proteção de nascentes, secagem e armazenagem de grãos, tecnologia de aplicação, reservação de água e irrigação e práticas conservacionistas de solo. Deixa eu perguntar, vocês implantaram um silo secador de alvenaria, exemplo desse que tem aqui na propriedade de vocês, né? Sim, implantamos. Por que vocês implantaram isso? Pela necessidade de secagem do grão e armazenagem na propriedade. E vocês perceberam alguma diferença na questão da qualidade do grão? Sim, ele preserva a qualidade, bastante. E vocês usam para que esse grão? Para o uso na alimentação dos animais e para a semente. Até para a semente a gente tem guardado no secador. E é milho mesmo? Milho, trigo, aveia, a gente já experimentou vários tipos de semente dentro do silo. E daí você recomenda também? Com certeza. A apicultura, variedades de milho, acesso ao crédito rural, embelezamento de arredores e bem-estar social, agroindústria e o resgate da evolução no meio rural local também são temáticas abordadas no espaço. Essas são algumas das ações da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social desenvolvidas pelos escritórios municipais de matéria ao longo do ano representadas no espaço. Tudo em um cenário que se destaca pelo embelezamento de arredores, inspirador também para quem quer transformar sua propriedade num lugar ainda melhor para se viver. Para além das excursões, foi recepcionado um grande número de pessoas interessadas em conhecer mais sobre tecnologias e novidades voltadas ao meio rural. No espaço também foram recebidas visitas ilustres e a parceria entre a Extensão Rural e Social e o Governo do Estado ratificada. É um momento muito importante para mim aqui, a imateria leva conhecimento às pessoas e levou conhecimento ao colorador hoje. Então é importante a questão da irrigação, o que vem aqui, temos tudo para avançar cada vez mais, exatamente baseado na técnica, na especialização, no conhecimento da nossa imateria. Primeiro, uma satisfação estar aqui em Santa Rosa, na Fé da Soja, a valorização da nossa imateria, a importância da extensão rural, a capilaridade da imateria, que ela atende a todos os municípios do Estado, levando a boa informação, levando técnica, levando ciência, especialmente a pequena propriedade. E isso é extremamente importante e essa parceria com a agricultura familiar e a extensão rural são muito importantes para a Secretaria e é foco deste governo. Quanto à reservação de água, vocês sabem, ela atinge a todas as culturas, a todos os portos do produtor e nós temos que ter água reservada, porque a estiagem acontece sistematicamente. O que nós temos que fazer é possibilitar para o produtor, independente do seu porte, da cultura que ele trabalha, ele possa fazer a reservação de água. E fizemos um grupo de trabalho, capitaneado pelo Ministério Público Estadual, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, a Assembleia Legislativa e todas as entidades e esgotamos todas as entraves técnicas e legais para ver onde tinha intersecções e eram possíveis fazer a resolução de uma súmula explicativa resolvendo inúmeros problemas quanto à reservação de água a nível de propriedade município. A presença do secretário Domingos e do nosso governador Ranolfo assegura, nos dá mais tranquilidade para o nosso trabalho. Então eles vêm, conhecem o trabalho da Emater e nós temos um reconhecimento por parte deles. Então a gente fica muito feliz em poder ter acompanhado hoje aqui na Fena Soja o governador e o secretário nos espaços da Emater, aqui na agroindústria familiar. Então para nós é a consolidação do trabalho. Então é com muito orgulho e prazer que a gente pôde acompanhar o secretário que dedicou uma boa parte do tempo aqui para as ações da Emater. Então nosso agradecimento ao secretário que assumiu há poucos dias e já vê o reconhecimento do trabalho da Emater e o nosso governador também que conhece e reconhece o trabalho da Emater. O pavilhão da Agricultura Soja e Derivados é outro espaço que contou com o envolvimento da Emater. Nele, mais de 50 empreendimentos, a maioria incluso no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, coordenado pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Nesta edição dos Caminhos da Soja, o Minimundo da Agricultura Familiar apresenta um olhar sistêmico sobre a evolução do desenvolvimento rural local. A exposição de equipamentos antigos que serviram de instrumento de trabalho complementa o resgate da evolução da agricultura. Exatamente, a Emater procurou nesse espaço, em parceria com a Fena Soja, organizar as principais atividades de assistência técnica à extensão rural e também aproveitando o momento de uma parceria que a Fena Soja tem com a Aviação Oriprata, nós estamos trazendo dos 45 municípios aqui da região, 43 estão presentes todos os dias, com em torno de 50 agricultores de cada município que passam nesse espaço das mais diversas atividades, desde irrigação, construção de açudes do Programa Avançar RS, nós temos silo secador, enfim, temos das mais diversas atividades, defesa sanitária, animal, bovino, cultura de leite, agroindústrias, enfim, o agricultor chega aqui, além de visitar a feira, ele vai ter também um momento de poder se aperfeiçoar, de receber, após um período de pandemia, que nós estávamos bastante afastados, ver as novas tecnologias e os técnicos da Emater também orientar eles nas mais diversas atividades. E os atrativos contemplaram também a segurança e soberania alimentar através da soja, principal grão cultivado em nossa região. Na Cozinha da Soja, coordenada pela Emater, pela Copermil e pela Comissão de Soja e Derivados, com apoio da Administração Municipal de Santa Rosa, oficinas gratuitas de preparo de pratos com derivados de soja foram oferecidas aos visitantes. Já o Festival Regional de Pratos Derivados de Soja, envolveu 45 municípios da região. Em 90 pratos, doces e salgados, revelou-se a versatilidade e a importância da soja para a alimentação humana. Muitas receitas que já existiam, que vêm das mães, das avós, e estão sendo resgatadas e provando que a soja, sim, pode ser novamente incrementada na nossa alimentação do dia a dia. Música Obrigado.